Estamos ao vivo na porta do Chilindró, onde um surto de piolhos está fazendo os detentos perderem a cabeça. A diretora do presídio já decretou quarentena, o que significa que ninguém entra, ninguém sai. Vamos dar uma palavrinha aqui. Olha, tá tudo infestado aqui, dona moça resposta. Tem até assim um piolho na escova de dente da gente, a gente tá sem nada, é tudo culpa desse boliviano paraguai. Não, 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 não é culpa minha porque eu tinha uma caixa com pica-cucas que queria fazer um circo, eram artistas, mas aí o Lourival pegou e ele quebrou a caixa, daí que deu essa bosta. É, me dá esse microfone aqui, linda. Eu queria mandar um beijo pra todas as bichas, falar que eu tô ao vivo aqui agora, obrigada. Um beijo pra quem tem piolho, um beijo pra quem tem Edi, um beijo pra quem me deseja, um beijo pra travessia, um beijo, um beijo pra travessia. Para, deixa eu falar, por favor, o negócio é sério, nós estamos sem alimentação, a infestação já chegou na cozinha, estamos sem água, estamos sem remédio, dei piolho até no macarrão, cabelo de anjo pra você ter ideia. Chame a caocinha, pelo amor de Deus! Não, por favor, Dilma, não chama, não chama, porque se pega os piolhos, daí vai passar tudo pro cachorro doutor Douglas. É, eu queria só pedir, aproveita que eu tô ao vivo aqui, vou cantar uma música de minha autoria, que é assim, Chucheta tem o poder, de quebrar toda a presa, Eu queria pedir um silicone aqui, que a gente tá me ouvindo, obrigada. Voltaremos a qualquer momento com novas informações. Ai, que repórter mais ridículo! Ah, buchachuda, fala muito, hein? É, toma, buchachuda, buchachuda, buchachuda! Chupi, chupi, eu descobri qual vai ser a minha verdadeira profissão. É a profissão mais antiga do mundo! Tá me chamando de piranha, querido? Não, por Deus, estou te chamando de alfaiate. Que alfaiate o que, menina? Eu descobri que eu quero ser jornalista. Olha, eu acho que eu nasci pra estar sempre com esse microfone na boca, entrevistando as pessoas e tudo, sabe? Entendi. Eu me encontrei, chupi. E como te encontraste? Por acaso estava perdida, tonta? Que perdida o que, menine? Não é nada disso. Eu descobri que eu quero ser âncora de um telejornal. Por Deus, como assim uma âncora? Por acaso o telejornal será apresentado em um navio? Ai, que mula! Não é nada disso. Âncora é a apresentadora principal do telejornal e você também vai apresentar comigo, querido. Vamos fazer uma dupla. Por Deus, então se eu serei âncora agora só vai faltar o navio? Não vai faltar nada. A única coisa que vai faltar é o diretor, mas eu já vou conversar com o Amadeus. Amanhã mesmo a gente já está no ar. Ei, por que não te chamas o Denis Carvalho? É muito melhor... Porque eu chamo quem eu quiser e o jornal é meu. Vai ser desse jeito. Por Deus! Agora eu poderei dar um furo de reportância? Não, senhora. Quem dá o furo aqui sou eu. Ai, carela! Chicheta, nós voltamos ao vivo aí pra sessão. Que ao vivo o quê, querida? Eu estou é morta, morta de ódio dessa touca. Imagina se uma âncora como eu vai usar uma touca dessa bagunçando meu cabelo. Por Deus, como é mal agradecida. A touca te protege contra os pica-cucas e também contra os raios de luta violentas do sol. Tonta! Chicheta, se eu fosse você eu colocava essa touca que daí é perigoso aqui. Pode ter piolho aqui ainda, hein? Sim, claro. Ih, Lorival, a infestação já acabou, querida. E como diria aquela letra daquela música? Como é que chama? Uma mulher sem cabelo não é nada mais que uma mulher sem cabelo. Por Deus, isso é poesia pura. Será que tem uma música pra gente que tem uma barba coçando assim? Será que eu tô com... Não! Pior! É que bicha! Bicha! Por Deus! Nossa, que louca! Sandra! Eu tô a cara do bebê de Rosemary, viado! Tá mesmo, me parece um frango fugindo da panela, correndo! Olha, dos carecas que elas gostam mais! Ai, gente, procura a peruca irmã do Lorival e pede ela pra você! Olha aqui, Sandra, eu vou processar esse presídio, você bota fé! Sandra, você vai ter que arrancar, querida! Eu vou pegar os cabelos do Fúrico pra pagar minha indenização! Xuxeta, para de ser dramática! Vai lá e compra um cabelo novo, como você sempre fez, amor! Você tá insinuando que meu cabelo não era natural, queridinha? Não, eu tô falando com o Seta, que aquilo era um cabelo xexelento! Então... Não! Que isso, mamê, xupiolho! O que eu faço, Regininha? Agora só tem uma coisa a ser feita, Sandra! O meu anel! O meu anel! Meu cara! Ele sumiu! Xuxeta! Você tá com a toalha bege? Não pode ser xuxeta, tu! O quê, gente? Vocês não tão achando que eu que roubei isso aqui não, né, querida? Porque essa toalha tava jogada lá no pátio, toda encasida! Aí o que é que eu fiz? Eu lavei e vim entregar pra pessoa! Aham! Porque eu não sou ladrona, queridinha! E se alguém falar alguma coisa de mim aqui, carai, vai comer essa toalha! Bem, já que a toalha apareceu, vamos fazer a mesa bege! Vamos fazer o parecer meu anel também, maturo! É, e se tiver um ladrão aqui, eu vou saber! Vá! Tirando eu que sou travessio, o resto é tudo ladrão! Ai, show! Isso é verdade, isso é verdade! É! Sandra! Sandra! Eu tô achando que é melhor a gente investigar isso porque, olha, roubaram uma escova de cabelo minha! Ah, roubaram, é? Roubaram! Olha, Regininha, você é muito impressionável, né, Regininha? Sem graça! Vem cá, cadê? Cadê o quê? Tá, Regininha, agora para de palhaçada, dá meu tablet! Tô parada! Cadê, Regininha? Cadê o quê? Meu tablet! Que tablet que eu tenho? Meu tablet! Eu não peguei tablet nenhum! Como não pegou? Não peguei! Você não pegou? Não! Ah, eu não acredito que aqueles meliantes me roubaram! Porque a mim ninguém roubaram! Exceto a pessoa que te roubou, né, amor? Exceto! Cala a boca, Regininha! Vamos lá que eu vou recuperar meu tablet! Vem! Tô indo, tô indo! Ah, meu Deus do céu! Vou roubar um tablet! Eu vou te contar! Tô vendo, tô sentindo! Ai, tô vendo um espírito ganancioso que rouba por ganância! Mas ele vai ver o trem que vai dar nele! Chega! Chega de Megabed! Gente, pelo amor de Deus! Essa oração de Matusaléia tá pior que a novena, né? Sexta! Olha, eu vou confessar! Que fui eu que peguei as coisas tudo! Ah! Que decepção! Contraída! Gente, eu precisava pegar tudo pra conseguir minha cela individual, bicha! Foi gananciosa! Olha quem fala, Lorelois! Isso sim! Gananciosa demais! É isso sim! Como é que você faz um negócio desse? Não, não, Marcão! Fazer um negócio desse? É, bosta! Eu precisava! Porque as bichas estavam me mantendo em cativeiro lá, por isso que... Ah, foi por isso então que eu vi você num lugar que parecia um túnel! Que túnel, menina? Aquilo era a tubulação de esgoto do pavilhão Roblox! Tá falando a merda, literalmente! Aí, Xuxieta, por que o povo tá te tratando mal? O que foi que tu aprontou, Xuxieta? É... 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 Eu fiz xixi na tampa do válvore! Porca! Não pode! Soleira! Pão com ovo! Qualquer um aqui sabe que uma verdadeira dama mijou sentada! Linda! Pois eu mijo em pé e eu não vou mijar sentada nem morta! É mais fácil sentar a mão na sua cara do que eu mijar sentada! Xuxieta! Xuxieta, olha só! Ninguém aqui é santo! Tirando eu que sou inocente, todo mundo aqui deve alguma coisa! E eu achei muito bonito a sua atitude de assumir que roubou! Nós te perdoamos, minha liana! Eu quero abraçar! Eu quero abraçar! Ei, sim! Ah, mas que cena linda! Cuidado com a bruça da Sandra! Tô toda arrepiada, você não tá? Olha qual chorando! Você quer tanto uma cela individual, né, Xuxieta? Carcereiro! Leva-se a travesti pra solitária! Só de tirar, pode levar! Pega, pega! Eu não posso, Sandra! Eu preciso ver gente! Olha os bagulho rapaz aí! Sandra! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso!